Olá, chamo-me Kevin e sou trompista na Brancelso Filarmónico, na Bélgica. Estou aqui a pedido do Miquel Faustino para dar algumas sugestões de exercícios de aquecimento que costumo fazer na minha rotina diária. Tento sempre variar um pouco os meus exercícios todos os dias, para não se tornar repetitivo e cansativo. Normalmente, começo o meu dia com alguns exercícios de respiração, de buzzing, só com os lábios e depois com o bocal. Pode ser exercícios como escalas, notas longas, arpejos, glissamos, esse género de exercícios. Depois, com a trompa, começo sempre com um exercício lento, numa dinâmica confortável. Neste caso, vou começar na nota Sol, na trompa em Fá, metrónoma 60, ligado e staccato. Continuaria o exercício até a última posição de trompa em Fá, 1, 2 e 3. E depois, passaria para trompa em Fá, metrónoma 80, ligado e staccato. E depois, passaria para trompa em Fá. Terminaria o exercício até a última posição de trompa em Fá, metrónoma 80, ligado e staccato. Terminaria o exercício até a última posição de trompa em Fá. Terminaria o exercício e poderia também passar para trompa em Fá. Continuando no mesmo género de exercício, vamos aumentar agora um pouco o registro. Vou começar igualmente na nota Dó, trompa em Fá, metrónoma 80, ligado e staccato. Continuaria o exercício até a última posição de trompa em Fá. E poderia passar para trompa em Fá e poderia também fazer em trompa em Sibom. No fim deste género de exercícios, aumenta ainda mais um pouco a dificuldade. Vou agora começar em Dó grave. E vou fazer o exercício em trompa em Fá, Dó grave por quintas. Metrónoma 80. E continuaria descendo até Fá. Este exercício posso ir aumentando a velocidade dia após dia ou então semanalmente. No fim deste tipo de exercício de flexibilidade, dedico-me então ao estudo de trilos. Para estudar trilos, costumo usar também alguns exercícios de flexibilidade que ajudam no movimento dos lábios. Vou começar com trompa em Sibom na nota Dó. E vou descer até trompa em Fá e continuar o exercício em trompa em Fá. Vou ter um trompa em Fá. E vou descer até 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 trompa em Fá. Poderia agora fazer algumas variações neste exercício. E de seguida vou fazer então um exercício na série de harmónicos. A começar na primeira posição trompa em Fá. Na nota Dó. Ou uma oitava. E no Dó superior vou fazer um trilo de dois tempos. Uma trompa em Fá. Baixo, meio tom. E continuaria o exercício até alguma posição. E depois passaria para trompa em Fá. De seguida dedico-me um pouco ao estudo das calas ou arpejos. Neste caso vou utilizar as calas tromáticas. Para trabalhar um pouco o registro médio e grave. Nominadamente na articulação e na sonoridade. Vou então começar o exercício em Fláter. A começar na nota Dó. Depois ligado. E depois vou variando um pouco as articulações e os ritmos. Uma trompa em 70. A começar na nota Dó. 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 De seguida, e para terminar, costumo fazer alguns exercícios de escalas europeias. Neste caso, vão ser escalas maiores, articulado. Tente sempre procurar uma articulação bem clara neste exercício. Metrônoma 90. Vou começar a nota de logo. E continuarei a subir no registro. Isto foram apenas algumas sugestões de exercícios que costumo fazer. Posso variar inúmeras vezes nestes exercícios. Espero que tenha podido ajudar. E um bom dia para todos.